S-S-Sama's Productions E-e-e-e E-e-e-e-e E-e-e-e-e-e Covite 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 Cura munha chão 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 Tinda mwari, rumbi zochrot da mwari na matamwari, miwe isha mwi Tinda mwari, rumbi zochrot da mwari na matamwari, miwe isha mwari Sakai ch看áhere que t militou goffi Phi pe mág även de titjährí goffi Phi pe mág fır de tit�í côffi Phi pe mágân Applicou Phi paz okai Cura muñeça Cura muñeça Cura muñeça Cura muñeça Mariba como rire Cura muñeça Cura muñeça Cura muñeça Mariba como rire Transcrição e Legendas por Quintena Coelho